Envelopamento de teto Honda HR-V aqui na DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender Esse carro que fizemos é de um cliente especial Um abraço aí pra ele, o carro ficou perfeito, ficou ainda mais bonito A película que trabalhamos vocês já estão cansados de ouvir em nossos vídeos É a película Oracal 651 Uma película alemã, no qual a gente oferece 5 anos de garantia Além da garantia, importantíssimo frisar, que é um trabalho de pura mão de obra No qual temos um profissional qualificado, especializado pra isso E olha como o carro muda a estética dele, é uma cara diferenciada DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender Que não tem prazer em atender Mas vocês já estão concluyendo Quem é um profissional que tem prazer em atender